Olá pessoal, meu nome é Luiz Neves, sejam todos bem-vindos ao canal. E hoje eu quero trazer aqui alguns solos harmônicos de baladas de rock que fizeram sucesso ao longo dos anos. Vamos curtir! E hoje eu quero trazer aqui alguns solos harmônicos de baladas de rock que fizeram sucesso ao longo dos anos. E hoje eu quero trazer aqui alguns solos harmônicos de baladas de rock que fizeram sucesso ao longo dos anos. E hoje eu quero trazer aqui alguns solos harmônicos de baladas de rock que fizeram sucesso ao longo dos anos. E hoje eu quero trazer aqui alguns solos harmônicos de baladas de rock que fizeram sucesso ao longo dos anos. E hoje eu quero trazer aqui alguns solos harmônicos de baladas de rock que fizeram sucesso ao longo dos anos. E hoje eu quero trazer aqui alguns solos harmônicos de baladas de rock que fizeram sucesso ao longo dos anos. E hoje eu quero trazer aqui alguns solos harmônicos de baladas de rock que fizeram sucesso ao longo dos anos. E hoje eu quero trazer aqui alguns solos harmônicos de baladas de rock que fizeram sucesso ao longo dos anos. E hoje eu quero trazer aqui alguns solos harmônicos de baladas de rock que fizeram sucesso ao longo dos anos. E hoje eu quero trazer aqui alguns solos harmônicos de baladas de rock que fizeram sucesso ao longo dos anos. E hoje eu quero trazer aqui alguns solos harmônicos de baladas de rock que fizeram sucesso ao longo dos anos. I gotta know tonight It was you That's it, guys I hope you enjoyed it See you next time See you next time